Alô, alô, gurizada! Já contou pra sua mãe que você usa dobra? Eu sou o Guto Macena e tô com o Alcides pra gente ouvir a Laís Elois no primeiro Contos de Usuários de Dobra. Roda a vinheta! Contos de Usuários de Dobra Bom, então começando oficialmente nosso primeiro Contos de Usuários de Dobra. Eu sou o Guto, tô aqui com o Alcides e com a Laís. E Laís, te apresenta e conta pra gente como é que você se tornou uma usuária de dobra. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Laís. Eu sou usuária de dobra, já vai fazer uns 3, 4 anos sem arrependimentos. Então uns 3, 4 anos sem usar dobra, com arrependimentos, mas sou super... como pode dizer? Usuária de longe? Pode ser usuária de longe? Mas eu achei legal que você, tipo, a primeira ex-usuária de dobra que a gente tá falando, né? Você destruiu a sua dobra de algum jeito. Ah, sim, destruí, mas não diria que sou usuária, mas sim, eu tentei. Não, eu não tentei destruir, é impossível destruir, mas eu tentei. Por quê? Eu recebi... Eu ganhei a minha dobra do meu ex-namorado. Ex-ex-namorado, no caso, né? Eu tinha acabado de tirar a carta... Só um minuto. Ex-ex-namorado pode ser atual, porque ele pode ser ex-ex... Ou pode ser o segundo ex. Ah, tá. Não, meu primeiro namorado. Eu ganhei a minha dobra dele, eu tinha acabado de tirar a carta, e meu pai ficou, tipo, legal, parabéns, mas você não vai ganhar um carro. Não adiantou de nada, entendeu? Eu continuo usando o metrô suave. E eu sou meio desperdida, eu fico, tipo, ouvindo música, então eu me perco muito fácil no metrô. E eu sempre tinha que ficar procurando, tipo, uns mapinhos, olhando. E aí, ele, tipo, eu achava isso muito fofinho, e me deu uma dobra com o mapa do metrô. Ele sempre curtiu, tipo, carteiras diferentes, assim. A carteira dele era estampa de um dólar. E ele era apaixonado pela carteira. E todo lugar que ele ia, ele ia pagar, sei lá, uma bala. Todo mundo ficava, nossa, que carteira legal e tal. E ele achava sensacional. É os usuários se reconhecendo, né? É, as pessoas adoravam. E perguntavam, onde você comprou? De onde é? E não sei o quê. Só que ele era meio sujo, então ele não contava pra ninguém. Ele falava, ai, eu comprei numa loja que não existe mais. Porque ele queria que ninguém tivesse uma igual. É, sério. Ele não contava. Meu Deus, cara. Já começou a meter os pontos do ele na cara, já, né? Ele queria que ninguém tivesse uma igual. Então, tipo, ele falava, ai, eu comprei num lugar, assim. Não existe mais. E aí ele me deu de Natal. Foi muito bonitinho. Eu tinha esse exemplo do metrô. Eu achei muito fofo. E eu amava ela. Por quê? Eu odeio carregar coisas. Eu odeio carregar bolsas. Todos os lugares que eu ia que eu tinha que carregar alguma coisa, eu carregava no sutiã. Então ia carregando nos peitos. Ia colocando aqui. Ia carregando. Ou se eu tinha que levar uma bolsa, no final das contas, quem carregava era ele, entendeu? Então ele tava um pouco cansado da situação de ficar carregando minha bolsa. E a dobra é pequenininha, fininha, cabia. Meus cartões eram perfeitos. Então ele deu o presente pensando nele, não em ti. Eu acho que foi isso. É. Hoje em dia, sim. Porque eu fui procurar fotos e eu não achei fotos. Quer dizer, achei. Depois eu mostro pra vocês. Mas, enfim. Ele me deu de Natal. Achei muito fofa, perfeita. Eu fiquei com ela durante muito tempo. Depois que a gente terminou, eu pensei em me desfazer dela, que eu me desfiz de tudo. Mas eu gostava muito dela. E eu, tipo, não... Sabe? Eu não tinha onde carregar as coisas. Falei, ah, gente. Vou manter a dobra aqui. Ela foi muito resistente. Eu percebi. Depois eu descobri que eu fui olhar as fotos. Ela foi comigo pra um Interunesp. Ela resistiu a um Interunesp comigo. O que... Gente, sério. Surpreendente. Não sei se vocês já souberam como é tipo, Jogos Universitários, Interunesp. Caminhão Pipa, sabe? Tipo... Enfim. Surpreendente. Ela sobreviveu. Tipo, eu fui... Tá. Eu fui... Decidi ficar com ela. Só que eu fui... Passou... Isso passou o quê? Um ano que a gente tinha terminado. Eu sou muito ruim com dados. Eu percebi. Achei que tinha sido um espaço curto. Mas eu fui procurar pra descobrir. E passou um ano. Inclusive, essa semana... Essa semana passada. Completou exatos dois anos que eu destruí a dobra. Nós achamos as fotos da festa. Foi um... 30 de março. Foi uma festa da minha faculdade. A minha amiga achou. E aí, minha amiga lembrou. Ela falou, amiga, essa história é sensacional. Eu falei, eu sei. Minha amiga que estava comigo. Na hora, ela ficou desesperada. Mas hoje, ela também ri muito. A gente pegou... Tipo, eu trabalhava numa empresa que tinha, tipo, várias pulseiras VIPs pra essas festas. E eu tinha uma VIP pra ir. Era uma festa que tinha dois... Dois andares. Era no sambódromo. Tinha a parte VIP, que era a que tinha o bar melhor. E a parte comum. E eu tinha a pulseira de VIP. Então, eu ia lá, pegava o bebida e voltava pra ficar com a minha amiga. Aí, eu fiz esse trajeto, tipo, umas três vezes. Quando eu estava indo pra fazer a quarta, eu olhei, assim, e vi que ele estava na parte VIP. Meu ex, no caso. Aí, eu fiquei, meu Deus, que nervosinho, né? Mas ficou tudo bem. Vai dar tudo certo. Mas olha só. Tu sabia que ele ia estar na festa? Tu foi atrás dele na festa ou foi total coincidência? Não. Tipo, foi... Assim, eu imaginava que ele ia estar lá, porque depois que a gente terminou, ele entrou na mesma faculdade que eu. A gente terminou, ele entrou na mesma faculdade que eu. Patético. Tipo, assim, ninguém merece. E como era a festa da faculdade, eu imaginava. Mas, tipo assim, a festa do São Bódromo tinha, ok, milhões de pessoas. Nunca imaginei que fosse trombar com ele, assim, sabe? Bah. Mas aí, eu olhei e vi. E, aliás, você é ruim de data e ruim de superar também, né? Um ano depois, ainda ficou puto. Gente, eu tava... Sabe, eu era muito apaixonada, juro. Ele foi meu primeiro namorado. Então, ele era o amor da minha vida. A gente planejou o casamento, a gente planejou o cachorro junto. A gente comprou um móvel pra nossa casa. Na verdade, isso não é isso, né? Que casa, sabe? Tipo, com 16 anos, a pessoa compra um móvel pra pôr na casa que vai casar com a pessoa, sabe? Tipo assim... Meu Deus do céu, cara. Aleatório total. Mas, então, eu ainda tava mal, viu? Eu tava seguindo minha vida. Tinha ido nos jogos, já tava, né? Mas eu ainda tava mal. Ficava sentimental. Mas eu vi ele e falei, ah, tudo bem. Eu vou lá pegar minha bebida. Minha amiga não podia ir comigo. Aí eu subi sozinha e fui procurar algum amigo meu que tava lá pra ir comigo no bar. Aí eu até achei um amigo meu que foi comigo. Mas, assim, ele tava tão bêbado que ele, sabe? Não fez diferença nenhuma. Aí eu cheguei no bar, pedi minha bebida. Encostei e virei, assim. Ele tava olhando a paisagem e tal. Aí eu vi ele, meu ex. E fui virar. Só que quando eu fui virar, não deu tempo, assim, né? Eu vi ele beijando uma menina. E aí eu fiquei muito mal. Aquilo me bateu, assim. Eu fiquei... Ele me esqueceu, sabe? A gente nunca vai voltar. Tipo, eu não tinha esperança de voltar. Aquelas coisas todas. Falei, sabe? E o meu móvel? Tipo, será que ele vai dar o meu móvel pra ela, sabe? Fui chorando e tal. E aí o cara do bar voltou com o copo, assim. Encontrou a menina desesperada aos prantos. E ele ficou assim. Aí eu peguei, tipo, peguei minha bebida e saí chorando. Acho que quer dizer que eu peguei o cara do bar. Ah, eu devia ter feito isso ali, assim, pra trás. De vingança. Eu devia ter feito isso. Mas eu peguei a bebida e saí chorando. Só um minutinho. Filho, aqui não. Filho, obrigada. Peguei a bebida e saí chorando. Aí encontrei minha amiga e cheguei lá aos prantos. Ela sem entender nada, né? Porque eu saí felizona. Voltei tristinha. Aí eu fiquei, eu não acredito. Por que é isso? Eu chorava e ela não entendia nada. Não entendia nada. E eu... Aí eu falei, quer saber? Eu vou acabar com isso e tal. E aí eu peguei a dobra. Que estava no meu sutiã, né? Normalmente onde eu carregava ela. Tirei as coisas tudo e dei pra minha amiga. E falei, eu vou acabar. E eu tentava rasgar. E sabe quando você vai tentar rasgar alguma coisa e não rasga e começa a machucar o dedo? Que é assim? E eu puxava, eu puxava. E nada, e nada, e nada. E eu falei, que ódio. Aquilo começou a me dar uma raiva. Porque eu queria destruir aquela carteira. Que era ele que tinha me dado. Porque eu estava com raiva dele. Porque a gente tinha acabado pra sempre, né? Tipo, aquelas coisas assim. E rasgava, rasgava. Os maiores grupos do Harry Potter. Que ia acabar com a alma dele e estava ali, né? Tipo, destruir a gente. Tipo, sim. Eu queria muito, assim. Tipo, ai, que ódio. E nada, e nada. Aí eu peguei e falei, foda-se. Eu vou colocar fogo nela. Tipo, Gabi, dá meu isqueiro. Peguei meu isqueiro. E aí eu já fui com todo cuidado, né? Porque eu pensei o quê? Ai, de papel. Papel vai o quê? Incendiar tudo. Vai queimar minha mão. Então, gente. Isso é sensacional. Começar a se queimar sua mão, assim. Não, foi muito pior. Porque, tipo, eu peguei o isqueiro e segurei, assim. Né? E fui, tipo, tá, tá. E ela não pegava fogo. Por nada do mundo. Tipo, nem... Sabe quando você queima plástico? Que ele vai se corroendo, assim? Nada. Ela não fez... Nada. Eu só não pegava. E eu com o isqueiro, assim. E ela nada. E eu comecei a ficar irritada. E ela só deu... Uma chumosquadinha preta. E eu, tipo, que ódio, assim. E tentei rasgar de novo. Nada. E aí... Eu, tipo, na minha cabeça... Eu tinha simplesmente desistido. Jogado ela fora. E saído andando. Na minha cabeça, né? Mas eu também... Tava, o quê? Alteradíssima. Era o quê? Nove e meia da manhã. Eu tava no rolê ainda. Tipo, viradíssima. Tinha chegado, o quê? Às dez da noite. Da outro dia. Aí, quando eu postei. Quando eu mandei pra vocês, tal. A minha amiga falou assim. Não é isso. Tipo, não foi isso. Aí eu fiquei. Como assim, Gabi? Aí ela falou assim. Não. Você... Por causa da dobra, tu descobriu a outra parte da história. Sim. Eu não lembrava. Tem muitas coisas que a gente não lembra de rolê, né, gente? Infelizmente. É, é verdade. É, é normal. O rolê entra muito nesse mérito aqui. Porque se não é... Surpreendente que eu lembre de tantos detalhes. Mas, tipo, ela falou. Vem, não foi isso. Depois que eu tentei queimar e ela não queimou. Eu descobri um jeito de desmontá-la. Ela abre. Eu fui desmontando ela. Eu desmontei ela. Deixei ela aberta. Tentei rasgar ela aberta. Não consegui. E joguei ela. Galera, pra quem quiser descobrir o nosso molde, não precisa desmontar, tá? A gente tem de graça na internet. É, não precisa passar por tudo isso, viu, gente? A gente vai estar disponível, tá bom? E eu joguei ela longe. E continuei lá sentada no chão, chorando um monte. Eu achei que eu tinha super pagado de superada, jogado no chão e saí bambando. Na minha memória, eu tinha, tipo, ai... Foda-se! E fui dançar. Mas, meu... Eu abri ela, joguei ela longe e sentei no chão. E fiquei chorando. Tipo, sentada lá no chão imundo. Com, sabe? De pijama. Porque era uma festa de pijama. Eu tava de camisola. Meu Deus. Foi muito trecho, cara. Essa parte você tinha que ter falado antes. Eu fui procurar fotos da minha dobra. E eu achei... E eu, tipo... Ela é realmente bem fininha, né? Bem compacta. Então, eu sabia que ela tava comigo naquele rolê. Mas não dava pra ver, assim, na foto, assim, no chão. Não dava pra ver. Então, eu só consegui duas fotos em que ela aparece, tipo, na minha seta, assim, no chão. Na festa, tá lá a dobrinha, assim. Você pode mandar essas fotos pra gente e a gente pode usá-las na thumb do vídeo? Eu não sei o que é thumb, viu? É aquela chamada... Depois falou que... Bela publicidade que fez, né? Na SPM. Tô brincando. Tô brincando. Eu sei que eu falei que eu fiz SPM, mas, na verdade, eu estava o tempo todo onde. No bar do lado. Entendeu? Isso. Que é onde a contagem acontece de verdade. Exatamente. Muito legal. Você é uma pessoa muito legal. Parabéns pela sua energia. Ah, é bonzinha, gente. Por encarar a vida do jeito que você encara. A gente fica mais feliz só de falar com você e ver sua história, assim. Eu também fiquei mais feliz, gente. Olha, foi muito... Foi um ponto crucial de superação de termos, sabe? Tipo, agora eu sou famosa, eu gravitei pra marcas. Eu não preciso de ninguém. Entendeu? Tipo, assim, a marca da carteira que ele me deu vale mais do que ele, sabe? Com certeza, cara. Tipo, com certeza. É isso. Ele tá aqui gravando a entrevista? Não tá. Eu que tô... Ah, ele acabou de entrar. Chega aí, não sei o que lá. É que eu percebo uma mensagem de minha na tela. Meu, seria muito legal se a gente fizesse um, tipo... Nossa, meu. Isso ia ser muito estranho. Uma... Uma live com o ex. Tipo, de férias com o ex, né? Tipo, lives com o ex. Processos... Como assim você destruiu a dobra que eu te dei? Destruí mesmo! Você deixou aquela dobra, sabe? Ia ser sensacional. Ia ser sensacional, gente. Eu sou... Pelo rolê, eu só vou entrar em contato com aquelas, assim. Eu topo. Pelo rolê. Pelo rolê. Mas, nossa. Caralho, é isso, né? A gente só precisava disso. A gente só precisava documentar esse momento, sabe? Ter ele gravado de alguma forma. Gente, foi muito incrível. Ter ele pra posteridade. Foi incrível, porque ela é indestrutível. Hoje eu acho legal. Tipo, pô, que produto bom, sabe? Eu sentivo super vocês a contarem a história de vocês, com essa vergonha na internet, casar de gosto pra mãe, entendeu? Ou talvez não. Talvez história de orgulho. No meu caso, não foi orgulho. Mas, valeu super a pena. Só por estar aqui batendo papo com essas pessoas incríveis e por ter a oportunidade de alguém escolher uma dobra pra mim. Porque em três anos eu não consegui fazer isso sozinho. Então é isso aí, galera. Se tu tem um conto de usuário de dobra, se tu já passou por alguma coisa maluca, engraçada, divertida, com a dobra, compartilha com a gente na DM ou nos chama no chat do site pra contar que a gente quer muito ouvir a tua história. E quem sabe tu não pode ser o próximo usuário de dobra que vai estar aparecendo aqui. Uhul! É isso aí! Eu deveria falar tchau! Contos de usuários de dobra